Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Menkai de volta com o Hot Play Game e o jogo Final Fantasy. Visto que o primeiro que eu fiz não estava legal, não ficou bem claro, refiz novamente dando mais foco nas dicas do que andar pelo jogo, ok? Aqui vamos salientar pessoal 6 dicas no máximo dessa campanha aqui, ok? Então se prepara aí, se acomoda e presta atenção. Bom, qual é a primeira dica? Dica número 1. Onde encontra a Shiva e o outro pássaro elétrico? Se encontra aqui no terminal da escola, depois que com isso termina a aula dela, é só você vir aqui e aceitar e pronto, os dois GF já são seus. Confirme da maneira que vocês quiserem e pronto, se quiserem dar outro nome, não tem problema. Ok? Então vamos para a próxima dica então. Dica número 2. Após sair da sala, a escola vai se bater com o Self, uma estudante que foi transferida para a sua escola, ela não sabe, ela vai pedir a sua ajuda e você tem a opção de escolher sim ou não. Escolha sim, não vai fazer nenhuma diferença, porque até mesmo eu vou ter que explicar mais alguma coisa lá embaixo, ok? Então vamos para o próximo. Dica número 3. Após sair com o Self, converse com esse rapazinho aí, pegue algumas cartas que ele vai te oferecer e pronto, após isso, você já pode descer lá para baixo do computador. Bom, chegando aqui embaixo, dica número 4. Esse computador aqui tem por objetivo, pessoal, atila ou como vê para vários lugares na escola sem você precisar ficar andando ou correndo. Basta clicar dormitório e você já vai aparecer lá perto do dormitório. Que beleza, não é isso? Então, vamos para a próxima dica. Após terminar com o Self, você vai aparecer aqui, ignore as falas de Quist e vá direto para a praia. Dica número 5. Chegando aqui na praia, o que fazer? Pronto. Após ter pegado os 2GF, habilite-os em cada um. O pássaro em Squall e Shiva em Quist. É a melhor opção. Nesse local, pessoal, vocês vão pegar batalha com os bichinhos que vão te dar bastante AP ou experiências que vai servir para o seu GF. Ou seja, para que você possa aprender as habilidades de cada GF. Sem as habilidades ativas, você não vai ter muito êxito quando for pegar Ifrit ou fazer outros eventos. Então, não deixe de aprender. Então, vamos fazer um resumo aqui de como aprender as habilidades. A primeira opção aqui para você aprender a habilidade aqui é Boost. É esse primeiro aqui. Habilite esse primeiro. Entre por essa ordem. Faça o mesmo com Shiva. Esse Boost vai te dar uma opção. Segurando Select, quando você invocar o GF, ele vai turbinar e o ataque vai ser muito mais forte. Que beleza, hein? Esses são os bichinhos que você vai enfrentar aqui na praia. Eles não são fortes, são bem fracos. Vocês podem matar ele fácil, fácil, fácil. Beleza? Então, vamos para a próxima dica e última. Dica número 5. Pronto, pessoal. Esse aqui é o nosso destino final. Fica bem do lado da escola, então não tem como vocês se perderem. Pronto. Está vendo aqueles guarda lá? Pronto. Ali será o exame de nosso personagem. Os guarda vão perguntar a escola quanto tempo de limite ele precisa para o exame. Bom, se você fez tudo o que eu te disse lá na praia, habilitou as habilidades, pronto. Não vai ter dificuldade. Então, vamos fazer uma revisão básica aqui do que você vai precisar para conseguir obter o GF Ifrit aqui. Pessoal, na habilidade do pássaro, você vai habilitar aí HP, vitalidade e mágica. Esses três são essenciais para Squall, tanto para ele como para Quist. Faça o mesmo com Quist, no caso com a Shiva. Aprenda essas habilidades aí, além da habilidade Card, que está ali embaixo, e Card Mode. Como eu disse, o Card é para você transformar os monstros em carta, e o Card Mode para você refinar as cartas em item. E esses itens vão te ser muito essenciais para que você possa transformar suas armas nas melhores armas ou mesmo na última arma. Ok? Bom, com Shiva é a mesma coisa. Não esqueça. Só que Shiva, você tem que habilitar o Sumage 10%, 20% e 30%. Ok? Então, não deixe de aprender essas habilidades com Shiva, tanto STRJ, Bota e Vitalidade SPR, como também o Sumage 10%, 20% e 30%. O pássaro não tem necessidade de aprender os 30% agora, mas vai ser essencial. Finalizando isso aqui, simples. Pronto, pessoal. Esse aqui é o nosso destino final. Após você ter habilitado, colocado tudo direitinho, pronto. Agora é com vocês. É só mandar Shiva nele e paulada com Squall e vocês vão obter o GF Ift. Sem nenhuma complicação. Em máximo 2 ataques, se eu não me engano, com Shiva você já vai derrotar o Ift. Beleza? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui e vai voltar, é claro, novamente com a segunda parte. Se você gostou, dá um like, comenta aí embaixo, não deixe de comentar, comente o que você achou do vídeo e se você gostou, se foi bem explicado, se está da maneira que você queria entender mesmo. Beleza? Bom, grande abraço do Menkai, se inscreve no canal, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.